Eu dava aula em vários cursos, preparatórios pra concurso, manhã, tarde, noite, tudinho e tal, e aí começou o zum zum zum, que ia sair o concurso pra delegado de polícia. Eu era um grande sonho, né, já tava estudando há anos pra esse concurso de delegado, e começou aquelas, que quanto mais vai saindo informações, vai ficando quente o concurso, né, e aí eu tomei uma decisão, e eu falei, cara, cheguei com todos os donos de cursinhos, eu falei, cara, não vou mais poder dar aula pra vocês. Porque eu vou me preparar pro concurso da minha vida. Mas eu vou lhe dizer, foi uma decisão tão difícil, porque era muito dinheiro que a gente pede. Uma decisão que você teve que colocar aos pés do chão, ponderar tudo, e foi a decisão correta. E aí saiu o edital, saiu o edital da Polícia Civil, tudinho, e uns dois donos de cursinhos, teve até um deles, chegou comigo e falou, Fábio, eu não tenho professor pra tua disciplina, você que domina, você que é nosso professor, eu vou dobrar a tua hora-aula. Então, rapaz, eu titubeei, eu falei, puta que pariu, eu casando ali, apartamento, aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus, eu até fiz um cálculo, rapaz, quais aulas que eu vou dar aqui pra esse concurso, só que aí eu pensei, cara, é o meu concurso, é o concurso da minha vida, que eu vou dar um game over pra qualquer outra dificuldade, vou conquistar a vida épica que eu quero, uma vida grandiosa, vou poder ajudar a minha família. E aí eu disse não. Eu cheguei e falei, não, não, mestre, colega, não vou, eu vou ficar só estudando. E hoje eu tô aqui, concurso, aprovado, na vida tranquila. Eu acho que, eu tô dando esse depoimento, ajudando os outros. Ajudando os outros também a conquistarem. Eu acho que muitos professores vão ter que tomar essa decisão. Vão ter que tomar uma decisão. Tentar reduzir, tentar reduzir um pouco essa maratona, essa rotina de vocês. Tentar dizer não pra muita coisa, que nós professores, né, como a gente toda hora tá sendo assediado pra dar aula aqui, dar aula ali, dar aula aqui. A CEMED mesmo tem muito professor que tem uma carga dobrada, né, Messe? Sim, tá bom. Mas imagina que você tá amanhã, tarde de noite, vem um concurso público. Decisões precisam ser tomadas. Tem gente que, claro, com uma boa organização, com uma boa metodologia, você estudar, dê uma boa orientação, é o que é necessário você passar no concurso público. Você tomou uma decisão. Eu também tomou uma decisão. Fábio, quando eu estudava pro concurso público, eu não tinha final de semana. Eu, casado, casado com meu esposo, filho pequeno. Eu ia pra casa do meu pai, que era uma casa, um verde melhor. Ficava numa mesa de frente pras árvores que me dava uma calmaria. E era domingo direto, o tempo todo, o tempo todo. Eu trabalhava de manhã e de tarde. A noite era o tempo todo. Era livros debruçados. Por quê? Porque você colhe os frutos. Você colhe depois. É uma fase que você passou, tomada de decisões, que você colhe. Esse futuro depois. E vai conviver com as decisões que nós tomamos. É, o ruim é você pensar assim, poxa, se eu tivesse me dedicado mais, faltou só um pouquinho, se eu tivesse... Essa dor, esse sofrimento é muito ruim de se ter. Essa dor, esse sofrimento é muito ruim de se ter. Essa dor, esse sofrimento é muito ruim de se ter. O que é isso?